No último episódio, o GCP tava jogando aí como se fosse um time de Série D, mas conseguiu se recuperar um pouco, foi ali pro meio da tabela. E agora a gente segue pra parte final da temporada com mais um jogo contra o Paris Saint-Germain. E aí, amigos do BitFood, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal. Rapaziada, está aqui o elenco organizado por Overall. O Bruno Lamas é o nosso melhor jogador. Eu tenho um negócio interessante pra falar pra vocês sobre ele, vocês vão ver, velho. O nosso elenco é esse e eu não tenho como melhorar porque a gente não tem dinheiro, beleza? Só que a janela de transferência está aberta e recebemos uma proposta pelo Salmier. Ele tem 32 anos, por isso talvez eu gostaria de vendê-lo, né? Só que pra trazer alguém pro lugar dele, até zagueiros mais fracos aí são mais caros, então não tem como. Por enquanto o Salmier fica, né? Muita gente notou que esse lateral direito da base tem um potencial maneirão, que eu não quero subir porque ele é lateral direito. Eu já tenho, né, lateral direito. Ele poderia jogar na esquerda também, só que ele é destro, mano. Então nem vai, tô treinando ele pra ser ponta, vamos ver. E a temporada vai seguindo aí, rapaze. O nosso time, neste momento, está em 14º aí, depois do primeiro turno aqui na Ligue 1. E a gente tem agora uma sequência de três jogos que vai ser brutal, cara. O primeiro é contra o Olympique de Marseille. O nosso time vai com o Michel Delahaye, Cuiaté, Dan Simbambi, Xabi Morientes, o Shotaro Godard, o Menezes, o Arocodari e o Lamas. Vamos na simulaçãozinha e daqui a pouco tem jogo contra o Paris, hein? Ah, malandro. A gente tava segurando bem, tomamos o gol do Carlos Vinicius da Pose. Ih, rapaz, zagueirão falhou. Entrei aqui, Bruno Lamas. Quem vem de trás? Era pro Tolu, ficou no Menezes. Complicado, complicado. Temos um último lance aqui. Vamos lá, entrei. Xabinho, passa lá, meu garoto. Xabinho, tá contigo. Capricha demais, velho. Levou, alguém parou pra trás, voltou o Shotaro, perdeu, não creio, velho. Tomamos em casa, então, 1x0, Vinicius da Pose marcou. Se liga nas contratações rolando, o mundo do futebol bem doido aí. E a gente tá mandando, então, aquele Deboer, lateral esquerdo da base, por empréstimo, né? Eu achei que ele ia ser o nosso lateral titular, não vai ser. Recebemos mais propostos pelo Bonatini, mas, cara, o papel dele é ser reserva, esse valor é muito pequeno, não vale a pena. E antes do confronto contra o Paris, a gente pega o Lille, cara, fora de casa, né? Ô, tá nóis. O time tá completado, como vocês estão vendo. E a gente, meu, caraca, malandro. Cara, por que a gente tá apanhando tanto, mano? O décimo sexto nesse momento, 24 pontos apenas. Recebemos uma proposta pelo Michel, menos de um milhão, por um goleiro que tá catando tudo. Para, né? Recebi um propostaço pelo Cuiatê, mano, 13 milhões aqui. Só que é o seguinte, velho, como é que eu vou aceitar, né? Porque tá difícil um pouco encontrar zagueiro que, tipo, tem um nível decente com o dele, a gente possa pagar, seja francês, tenha sido observado. Uma opção é subir esse cara da base, que eu transformei em zagueiro agora e acabou de subir de overall, tá com 61. Se liga, ele tem overall bem baixo, né? Mas ele tem 1,95, alguns atributos bastante interessantes ali. O Anri, já botei o cara no time principal, mas agora tem jogo contra o PSG, galera. A gente tá num momento aí com 3 jogos contra o Paris e 3 derrotas, né? Chegou a hora de acabar com essa desgraça, velho. A gente vai de Michel, Cuiatê, Dan, Simbamba e Morientes, com o Xotar Godard, Menezes, Tolu e o Bruno Lambas. Detalhe, cara, o De La Raia, eu falei pra vocês que ele seria titular nas simulações, mas na hora de jogar eu botaria quem? Botaria o Menezes da lateral, que ele é rápido, né? Vou tentar, contra o PSG mesmo assim, vamos lá. Os caras tão estreando alguém aí? Ismaíla Sá, é aquele camarada do Watford. Tamo jogando em casa, na frente do nosso povo, velho, 0x0, é goleada. Não perdendo, já tamo aí de bom tamanho, né? E eu não tô vendo aí o... Ah, agora sim, Mbappé e Neymar. Eu ia falar que os caras tão indo com o time reserva. Cara, o negócio sumiu do nada ali, velho. Acho que essa câmera tava bugando, era pra tá parecendo a escalação do PSG agora, tá ligado? Mas tá aí, mano. Navas, Martini, Pembele, Marquinhos e Destin, Dombele, Draxler, Paredes, Sá, Mbappé e Neymar Jr. Messi é banco, hein? Rolou o melão e o momento de fazer aquele pedido chato de sempre, rapaziada. Se você gosta dessa série, por gentileza, deixa o like no vídeo, que ajuda demais a divulgar meu trabalho, vídeo, a série e o canal pra mais gente, beleza? Pra mim faz toda a diferença, cara, de verdade mesmo. Então, por favor, dá essa força e vamos lá, cara. Primeiro jogo contra o Paris que a gente não vai perder. Opa! Tolu deu uma pedaladinha. Que que é isso? Que golaço que ia saindo, mano, com o Tolu brincando ali de parecer drible de futsal, né? Boa saída, os caras tão pressionando, tá meio difícil. Mas saiu bonito aqui, ó. Triangulamos. Cuco e a tesão, zagueira, aparecendo na frente. O Menezes é meu lateral. De 58, o dia virou. Cruzou, pena que foi no Xavi Morientes, que é baixinho, né, parce? Nossa, o Mbamba atirou do Neymar ali, mano. Pareceu que era o Neymar que jogava no GCP. E o Mbamba é um zagueirão de time rico, né? Mbappé botou na frente. Aí não, mano. Aí é muita sacanagem, cara. É f***. Os caras não tão jogando nada. Só que o Mbappé é tão rápido que o maluco pegou, botou na frente e acabou, tá ligado? Já era. Cara, a gente controlando o jogo inteirinho, se liga. Ele dá uma aceleradinha, que os dois zagueiros ficaram na saudade e ainda acabou por cima. Já era. Olha os caras, vai chutar de fora, Michel, mano. O Fenerbahçe ofereceu menos de um milhão nesse goleiro, é brincadeira. Olha os caras chegando. Vem o Sar, esse é ágil. Mas, cara, o Danço ali roubou a bola muito bem também. Cara, a gente tá muito bem no jogo, na moral, velho. Dá pra fazer aqui, ó. Um passe lá embaixo, não chega. O problema é que falta técnica um pouco, né, cara? Ah, olha a velocidade desse camarada. Chegou por aqui, o Sar dominou, perdeu. Ah, mano, a gente tá bem, cara. Foi só aquele lance lá, praticamente. Tem que tentar criar um ataquezinho melhor aí e empatar esse jogo. Para, bicho. Para, cara. Aqui tem goleiro, amigo. Que isso. Boa, Xabinho. Bota essa bola aqui. Vamos lá, Xabinho. Tá contigo. Tem que ser toda a tabelância, velho. Tu toca e tu corre, Xabi. Vamos lá. Passou lá no teu lugar. Aquela ponta ali é a tua casa impedida, infelizmente. Cara, eu acho que o bagulho é o seguinte. Cara, o Bruno Lamas, infelizmente, tá na posição que é do Xabi. Ele vai cair para a meiuca, onde ele vinha jogando bem. Depois que eu botei ele na ponta, ele sumiu. E o Xabi aqui vai ter tudo, todo esse espaço para correr, beleza? É tudo dele aqui, mano. Ninguém toca. Olha o Godard. Conseguiu achar o Menezes. Esse é o Menezes bom. É o Menezes já mais velho. Mais consagrado. Chegou, puxou para o meio. Deixou de calcanha. Pro Cui até atrás. Voltou Menezes. E o Keylor Navas vai catar, fia da mãe. Cara, eu diria que é o nosso melhor jogo contra o Paris. Cara, dos quatro que a gente fez até o momento. Toluzão, tá contigo. Vamos, chuta. Essa desgraça, mano. Cara, quando o Tolu finalmente acerta uma cabeçada no alvo, o Keylor Navas pega também, cara. Ah, Mbappé conseguiu um passo de letra para o camarada ali. É o parede. Estrava o maluco. Tem os dois, três zagueiros. Nossa, boa. Deu bom, deu bom, Menezes. Abre aqui, ó. Aqui. E tabela lá. Vamos, Tolu. Acerta esse passo. Acertou, meu Deus. Que delícia. É o momento. Menezes puxa alguém aqui, ó. Atrás. Conseguiu fazer o giro para o Godard. Tá com o Tolu. Passa lá em cima. Não assim, cara. Cara, que letra, que idiota, mano. Cara, eu vou tirar o Toluzão e vou meter ali esse meia Castro e vou meter o Lamas como tipo um falso nove da vida. Porque o Tolu tá matando os ataques, mano. Muito ruim de passo. Tá doido. É, não teve condições. O Tolu hoje jogou contra, mano. Xabi Morientes, tá contigo. Vem, Xabinho. Tabela e vai, cara. Tabela e vai. Bruno Lamas com ela. Botou por aqui. Passou alguém. Tem alguém muito livre lá embaixo, velho. Godard. Achou. Pro Menezes. É pra fazer, hein. É pra fazer. Menezes puxou pro meio. Meteu pro Godard. Chegou, fuzilou. Vamos no último lance da partida. Godard, o God, velho. Tem até um episódio que eu falei. Ele recusou o Paris e foi em Paris, na casa do PSG, que ele se tornou o God. Não é mais Godard, não. Esquece isso aí. O nome dele é God. Maluco. Chegou no último lance da partida. A jogada do Menezes puxou pra trás e o Godard toma Paris Saint-Germain. E depois de perder uma por 8x0 pro Paris. Uma por 2x0. Uma por 2x1. Bom, os placares estavam diminuindo e agora a gente empata por 1x1. Foi o último lance. Juiz apitou. Acabou, galera. Conseguimos aí o primeiro empate, então, na nossa história contra o Paris. Daqui pra frente é isso. Ou até buscar uma vitóriazinha. Quem sabe, né? Quem sabe. Que maravilha, mano. Messi, Neymar e companhia não conseguiram vencer do GCPzão do povo, né? É que pena, né, Mbappé? Nossa, que triste. Mano, que maravilha. O próprio Godard que faz o lançamento no Menezes, né? E depois chega pra finalizar. Toma. Ele pegou uma nota 8,5 aí, ó. Só não tô mais feliz que os torcedores do Chelsea agora. Tamo chegando aqui no final da janela de transferências já. E o Brighton quer comprar o Menezes. Vejam só vocês. Já ofereceram 24 milhões pelo nosso novo Neymar aqui. Que já tá fazendo coisas boas em campo. Não venderei. Já o Southampton quer oferecer o osso pequeno. E mais uma grana pelo Kuya T. Cara, o Kuya T tá muito bom, né? Eu vou tirar essa troca aqui e tentar pedir um valor absurdo. Eu duvido que eles vão aceitar, tipo, 18 milhões. Mas eu vou pedir aí, né? Pedir não faz mal a ninguém. Ah, o cara aceitou na hora, irmão. Que isso, véi? Lá se vai o Kuya T, então. O Kuya T tem 27 anos e tava com 78 de overall. Pro lugar dele, já decidi que eu vou trazer esse cara aqui, então, galera. Omar Solet. Ele é francês, vem do Salzburg. Vocês podem ver que ele tem 1,92m de altura. Alguns atributos fantásticos ali de força, impulsão. Ele é um zagueiro rápido também, né? A técnica é tipo o Tolu, manjou? Como vai entrar a grana do Kuya T aí, ó. A gente vai atrás do Solet aqui, cara. Que, além de tudo, né? Parece um bom zagueiro. Ele tem 3 anos a menos que o Kuya T. Então, em teoria, ele pode evoluir bastante ainda no futuro. Tô oferecendo 10 milhões com 15% de cláusula. Acho que eles vão recusar aí. Pediram 14 com 10%. Assim, eu não tenho nem dinheiro pra pagar o salário direito. Vou oferecer 11 com 10% aí. Que tal o meu parceirão? Ele pediu 14 de novo. Eu vou tentar 14 cravado assim com 10%. Agora eu acho que vai, né? Por favor, amigão. Fechou, então. Bora pro cafezinho. E o parceiro Solet ainda tem a face, né? Que pra mim é sempre uma vantagem. Ele pediu um salariozinho aceitável. Vou ter que tirar esses bônus aqui, pelo menos, né? Acho que fica assim, cara. Ele aumentou pra 17.500 aí o pedido. É Solet ali, né? Tá escrito. Então, fechou, galera, o nosso novo zagueiro aí. Espero que ele seja bom, porque o Cuyatê tava rendendo, velho. Tá aí o nosso cidadão. Beleza! Com isso, o dinheiro acabou de novo, né? E recebemos uma proposta pelo Mbamba. Mas na próxima temporada, acho que ele pode ser vendido nessa. Vai fazer falta ainda, tá ligado? Então, acabou-se o cara doce aqui na janela de transferências. Um segundo depois que a janela fechou, o Bruno Lamas recebeu a proposta da vida dele pra ir pro Vila Real. Mas eu vou ter que recusar, infelizmente, né, Bruno? Então, nessa janela, a gente emprestou o Deboer. Vendemos o Cuyatê. Contratamos o Solet. Aqui na zaga, só vou meter o Mbamba pra esquerda aqui, que ele é canhoto. E o Solet aí é destro e fica na direita. E na Liga em Ange, tá em 15º aqui, cara. Mas agora temos que jogar a Copa da França, beleza? A gente tá aí nos 16 avos de final. É uma competição que na última temporada a gente chegou até a semis, não foi? A gente vai de Michel de la Rai, Mbamba, Dan, Solet, Morientes, Godard, Chotar, Menezes, Arocodari e Lamas. Se algum time fizer o favor de eliminar o Paris Saint-Germain, a gente não tiver que enfrentar eles, pô, diria que é uma competição que, quem sabe, daria pra ganhar. Quem sabe. Menezes tá aí preparado e vamos lá então, cara. É mata-mata, quem perder tá fora, quem ganhar passou pra próxima fase. Simburou. Estreia desse brotherzinho aqui, né, do Soletão. Boa. Ai, pera aí, eu quero testar aquele bagulho que eu fiz no último jogo lá, mano. Tá ligado? O Bruno Lamas centralizado novamente aqui, ó, que é a dele. O Morientes tem toda a ala direita pra ele. Olha o Bruno Lamas. Dominou. Tô vendo o Menezes passar aqui embaixo. Só que não tá fazendo o movimento certo, né, Menezes? O Bruno Lamas fazendo jogada individual. Vai chegando. De la Rai. Soltou por aqui, a bola vem no meio. E o Menezes, que golaço do caramba, mano. Tudo certo. O Bruno Lamas fez uma grande jogada. O De la Rai, que não apoia muito bem. Dessa vez desceu. Meteu um passe perfeito. E o Menezes tá cada vez melhor. Tá brilhando, tá fazendo assistência e dando seus golzinhos. Ou o contrário, na verdade, né. Dando assistência e marcando os gols, incluindo esse golaço aí 1x0 pra gente. E cabe mais. Goldar com ela. Tolu na correria. Tolu na correria, que isso, velho. É o novo Tolu. Tolu chegou. Perdeu não. BOL do GCP. Que jogo maravilhoso, mano. Eu nunca pensei que eu ia ver na minha vida o Tolu ganhando na correria de alguém, cara. Mas aconteceu. Eu não tô louco não, velho. Eu só acredito porque eu estava narrando, como diria o outro lá, velho. 2x0 é nóis. Ah, os malucos chegaram, bateram E o Michel catou Tomamos Tomamos, 2x1, não vamos se empolgar Ih, rapá Bom tolosão, acertou o passe Xotar na cara do gol, chegou, fuzilou O Xotar não sabe xotar direito, cara Brunão Lamas Pro Menezes Que passe genial pra quem chega e tira o Malácia É ele mesmo? Nosso Malácia? Ó, Godard Passa aqui, passa lá o Xabinho Tô esperando, Xabinho passou Chegou, linha de fundo pra ele, o passe vem Pro Toluseira Que jogada mais manjada, velho Não tem um cara que dá assistência melhor no planeta do que o Xabim Morientes nesse momento E o Toluzão nessa série vai ser aquele cara que vai chegar a 90 de overall Quer ver só, velho, ninguém espera, ninguém imagina Mas o cara tá cada vez mais monstro Ah, o cara quis meter um divinho pra cima de nós Olha só esse contra-ataque saindo Uma velocidade monstro aqui, Bruno Lamas Olha lá, é o Xabinho Eita, que corre, que corre, que corre Vem o cruzamento perfeito pro Toluzão aqui, ó Ele pode até botar de calcanha Meu Deus Que golaço, velho O Tolu Tu tá maluco, cara Esse cara vai acabar ganhando uma bola de ouro nessa série Não é possível o que ele tá fazendo O Caneleiro Master tá cada vez melhor Ó, Xabim Morientes na correria Vem o Tolu Olha o passe Eita, nóis E o Brunão empurra 4x1 Cara, o primeiro tempo foi tão bom, galera Tá 4x1 aí, ó Que eu praticamente me sinto de boa Pra fazer aquele pause no jogo Vim aqui, ó Ir para resultado Acabou quanto? 4x1 é nóis Com isso a gente pula pra próxima fase aqui da Copa da França Para enfrentar o Lam Ó, eu vou experimentar trocar aquele lateral direito pra ponta direita aqui na base, beleza? Ele foi pra 61 de overall como ponta, cara E eu tava lá nas observações A gente achou vários camaradinhas decentes aqui, cara Com potencial bacana e tal pra base Tá ficando bom o negócio Eu tô treinando esse meia pra virar atacante Que eu acho que ele vai ser o novo Mbappé Veremos Já um candidato top a novo Messi Não achei ainda, mas tamo na procura Voltamos pra Ligue 1 Jogo contra o Bordeaux Time completaço ali, velho E a gente mete um 2x1 Bonatini e Lam Mas boa Com isso a gente sobe pra 14º E já temos o jogo aqui contra o Lam pela Copa da França Passando aqui A gente já vai pras quartas de final, cara O bagulho é bem rápido, né? Bora lá no famoso simulation Lá vem os caras na cara do gol Maioral Ah, meu Deus, cara O goleirão Mano, eu tirei ele Tinha certeza que ele ia pegar a bola Mas o cara deu um dibrim no goleiro Se liga A puxadinha que ele dá pra tirar do goleirão Olha o gol dá Carregou Vamos, Menezes Corre, meu garoto Tá na cara do gol Tem que fazer, hein? Tolu de bike Quase guardou, rapaziada Quase que o Tolu faz de bike Acabou, rapaziada Simulei até o final aí, ó Trêsão essa porcaria Estamos eliminados aqui da Copa da França Beleza Se a gente tivesse passado A gente pegaria o PSG E bora meter então Uma simulação rápida De alguns jogos aqui na Ligue 1 Começando com o querido Strasburg em casa Tem jogador da base reclamando Que quer subir um deles Esse lateral direito Que virou ponta Ele tá monstrão aqui Vou ter que botar no time principal E outro é esse cara, velho Que eu acho que é o principal candidato A seu novo Mbappé Ele falta tão pouquinho Pra virar atacante Veio tretar agora Mas vou subir o cara pro time então Ele tá com o pó de ir muito longe ali E não vai ter jeito Eu vou ter que botar o cara no banco No lugar do Bonatini Porque se eu não botar ele pra jogar Ele não vai vingar O cara tem que jogar Tem que entrar em campo Pelo menos vindo do banco, né Com essas simulações todas A gente chegou a 40 pontos Estamos a 15 na frente ali Da zona de rebaixamento Mas ao mesmo tempo Estamos muito longe de vaga Pra classificar Pra qualquer competição europeia Então a gente não joga por mais nada Na temporada basicamente O que é uma deixa Pra eu botar os moleque em campo, galera O Menezes da lateral Vai jogar nesses últimos jogos Como titular Lá na frente vou tirar o Toluzão E botar o Perrin Que eu tô transformando em atacante Esse zagueirão Henry Pode entrar no lugar aqui do Imbamba Então pros últimos jogos A gente vai de Michel, Menezes, Henry Danço, Soleil, Morientes Xotar, Godard, Lamas Perrin e Menezes Sem o Imbamba em campo Acho que a capitania É ou do Bruno Lamas Ou do Xabi, né Botar pro Xabi e Morientes E se aquele Perrin Não vingar no ataque Tem esse camarada aqui O Alain Que já é atacante É francês É rápido Canhotinho bom Vou subir pro time principal Esse maluco tá reclamando Quer subir caso contrário E rescinde o contrato Vou subir depois vendê-lo E no último jogo da temporada A gente perde E encerra o ano Em 15º lugar Ali com 44 pontos A gente não brigou por nada Mas pelo menos Conseguimos escapar Do rebaixamento De boas, né Campeão Vocês podem adivinhar Quem foi Artilheiro da Liga Vini da Pose O próprio amigo O Neymar ficou em segundo E nenhum do nosso time Ali no top 8 O Lamas meteu 13 gols Já nas assistências O líder foi o Neymar Olha a final da Champions O PSG pode ganhar de novo Desgraça, hein Ou não, né Que pena E a gente acaba a temporada Então com o Michel E o Bruno Lamas Sendo os que mais jogaram Aí, tranquilo Depois do Xabinho O Xotar O Menezes E pá Nos gols 15 do Tolu Mais uma vez Fazendo trabalho dele Com o Bruno Lamas Metendo 14 Voltou a melhorar um pouquinho Depois que eu botei ele de meia, né O Menezes Pra uma temporada de estreia Como titular Fazendo 11 gols Tá excelente Godard 7 Bonatini 5 Xabinho 3 E nas assistências Xotar com 6 Menezes com 6 Xabinho Morientes com 5 Só porque eu joguei pouco, né Se eu tivesse jogado mais jogos Ele tinha feito umas 10 no mínimo E agora a melhor parte O desenvolvimento Danço subiu 2 de overall O Xotar subiu 4 Tem que aprender a chutar um pouquinho melhor Mas ele tá ficando legal pra caramba O Bruno Lamas Tá com 79 de overall Mesmo com 31 anos O Léo Menezes Botou 79 de overall no bolso Xabinho subiu 5 Também, olha que delícia O Solé acabou de chegar, né O Mbamba até subiu 1 Acho que na próxima temporada Será vendido Salmir parado Toluzão subiu 2 Magnete subiu 2 E Paital Como vocês podem ver Esse guri aqui é da base Subiu 5, né, cara Delícia O De La Rai bateu 74 Daqui a pouco ele vai ficar bom ali Na lateral esquerda E vocês podem ver o restante Dos títulos dos jogadores aí Agora eu quero destacar esse cara Que eu vou ver se ele vai ser o novo Mbappé E esse malucão brasileiro Que subiu de 53 pra 63 Nada mal, hein, amigo E o Menezes da lateral esquerda Tá com 59 Tá longe do ideal Mas ele é rápido No próximo episódio Nova temporada Nova verba de transferências E aí não tem mais desculpa Pra não deixar o time competitivo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Não esquece de deixar o gostei Que ajuda a divulgar o vídeo A série do canal E nos vemos no próximo Então um grande abraço Falou Tchau 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 Tchau